Apresento a vocês o mais novo empreendimento de Santa Maria do Pará. Conveniência Santa Maria, um lugar amplo, com parte interna, climatizada, aconchegante e recém-inaugurado. Um lugar feito especialmente para você ficar à vontade com a sua melhor companhia. Estamos localizados nas margens da BR-010, ao lado da fábrica de portos. Não é só uma conveniência, e sim o mais novo ponte de lazer e entretenimento da região.